Fala galera, é o Levelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva aí, já deixa seu like, comenta, compartilha, vamos trocar aquela ideia. Então galera, fazer um vídeo pra vocês hoje, sobre uma daquelas coisas que eu coloquei pra vocês no vídeo anterior que eu fiz sobre o projeto do Gol Quadrado, né, sobre as questões que eu queria modificar ali no meu Golzinho, né. Eu tava pra comprar a peça já certinho pro carro, né, aí me lembrei, cara, que agora é o final de ano, comecinho de ano, o transportador é muito complicado, né, cara. Às vezes é capaz de eles enviar o material errado, sei lá, chegar atrasado, chegar com algum problema, dificuldade, é problema. Final de ano comprar as coisas pela internet, chegar pra vocês, pode ter certeza que vai ter dor de cabeça. Já passei por isso, por isso que eu tô falando, já tem essa experiência. Então galera, em relação, no vídeo anterior que eu fiz pra vocês, que eu pintei o porta-treco, né, sobrou um pouquinho, sobrou spray, né, aí eu tava olhando pro spray ontem, não sabia o que fazer com aquele spray, senão ia acabar perdendo, né. Aí hoje tava jogando uma água no carro ali, ia começar a jogar água no carro na verdade, né, separei as coisas certinho, aí que eu lavar o carro, me lembrei, a hora que eu olhei pra amacelita da porta do carro ali, vi que ela tá tudo zoada, né. Falei, putz, em vez de perder esse spray, por que que eu já não tiro ela e jogo uma tinta ali, né, até mandar um salve ali pro Ricardo, inscrito meu ali, ele que me deu a ideia, né, de trocar a maçaneta e colocar a maçaneta do Santana 2000. Ele falou que dá certinho, fica bom, né, falou que vai até fazer no golzinho dele lá, né, aí eu ia comprar essa pesta, tava tudo certo pra comprar ontem, já tinha tudo certinho, a hora que eu fui fazer o pagamento que eu me lembrei, né, cara, que agora no final de ano é muito complicado. Aí fiquei com receio de comprar, de demorar pra chegar, vou chegar com problema e vou deixar pra comprar mais no comecinho do ano aí, compro certinho pela internet ali, que vai chegar tranquilo. Daí eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aí como que tira ali a maçaneta da porta, né, e depois como colocar também, que eu vou pintar ela e depois mostro o resultado dela lá, beleza? Então galera, eu não sei se essa maçaneta aqui, eu vou mostrar pra vocês que as duas estão bem zoadas, né, tanto a do motorista aqui, ó, e a do passageiro, se você for ver lá, tá tudo zoado. Depois que eu desmontar elas, vou pegar e pintar, vou mostrar pra vocês ali. Tá tudo zoado mesmo, né, então eu não sei dizer pra vocês se essa maçaneta aqui é a original do carro, né, se é a original do Gol Quadrado, acredito eu que não seja, porque se você ver aqui, tá de ponta cabeça, né, mas eu li que tá escrito aqui o Universal, então deve ser uma maçaneta paralela. Eu já ia trocar ela mesmo, né, ia comprar aquela do Santana 2000, que o Ricardo me falava que dava certo, né, tá tudo certo pra comprar. Tá, então, quando eu me lembrei agora, final de ano, que é B.O., né, e acabei não comprando, mas já sei qual que é que eu vou comprar certinho ali. Vou mostrar pra vocês como que tira a maçaneta ali, é tranquilo, cara, é só tirar esse parafuso aqui, ó, esse aqui, né, tem esse parafusinho aqui, e por dentro aqui da porta também, mostrar pra vocês aqui, ó, também tem, vocês vão conseguir ver bem certinho aqui, ó, também tem outro parafuso, entendeu? Então já vou desrosqueando ele aqui, ó, com cuidado, né, que acho que faz tempo que não, não tira essa maçaneta aqui, ó, tá pra não perder o parafuso, já caiu no chão, e tirar aqui também, ó, tranquilo, é bem suave. Eu vou tirar ela aqui, depois eu vou pintar, né, aí depois eu vou colocar ela no lugar e mostro pra vocês como que ficou o resultado mesmo. Aqui é tranquilinho, é só tirar esses dois parafusos que tem aqui na maçaneta, né, é que como a mão é ruim, né, eu tenho que tá segurando ela pra ela não cair, mas eu vou ver se consigo tirar aqui certinho. Tirar uma só, pra mostrar pra vocês, e a outra também é do mesmo jeito, né, aí você saca ela aqui, ó, Olha como que ela tá, ó, se eu não me engano, ela deve, pra vocês verem aqui bem, ó, como tá bem suja, ó, bem feia. Aí eu vou tomar cuidado pra não pintar, ó, ela tá bem, bem zoada, né, olha como é simples de tirar, cara. Se você tá querendo tirar uma santa do teu gozinho quadrado, é a coisa mais simples, cara, ó, simples, simples, simples. Eu vou tomar cuidado pra eu pintar ela pra não pegar tinta aqui na parte de dentro, né, Que não interesse pra não comprometer o funcionamento dela. Beleza, então, galera, eu vou pintar ela ali e já mostro pra vocês o resultado. Valeu! Então, galera, pintei aqui já as maçanetas aqui do gozinho, né, então agora já instalei, cara, é simplesinho também pra instalar. Como eu falei pra vocês, é só encaixar ali, colocar o parafuso aqui, né, e encaixar o outro parafuso aqui também. Não tem segredo, cara, é muito simples, muito tranquilo. Então, se você quiser trocar a maçaneta do seu quadrado, é, nossa, é muito tranquilo, cara. Aí tá funcionando certinho, né, ó, ó, fechou. Também tá de boa, então, tá tudo certinho, né. Eu acho que ficou um pouquinho melhor do jeito que tava, né, essa aqui é do lado agora do passageiro, né, No começo do vídeo eu mostrei pra vocês lá do motorista como que tava zoada, pintei lá também. E aqui agora do lado do passageiro aqui, que eu também pintei. Então, eu acho que ficou um pouquinho melhor do que tava, né, até, é, acho que o ano que vem já, Passando esse período de festas aí do final de ano, eu já vou comprar a maçaneta do Santana 2000, Como o Ricardo havia falado, eu já coloco no golzinho, acho que fica um pouquinho melhor. A hora que eu tirei a maçaneta aqui, acabou descascando um pouquinho de tinta, ó. Por isso que eu falei pra vocês que eu queria dar um banho de tinta aqui no carro, né, Que tem vários lugares aqui que tão dando um comidinho um pouquinho, né, já tá na hora. Beleza, então, valeu galera, falou, até o próximo vídeo, tchau, tchau. 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 Tchau.